Passamos o dia na estrada. Já no final da tarde, paramos em Pomerode para descansar. Pomerode é uma cidade que fica em Santa Catarina, próximo de Blumenau, com a cultura alemã muito forte. Nós passamos a noite em um posto de combustível e pela manhã andamos pela cidade para conhecer um pouco. No mesmo dia, voltamos para a estrada. A nossa estadia foi curta, mas para quem vai, vale a pena conhecer essa charmosa cidade. E vamos rodar! Nosso próximo quintal é uma delícia de lugar. A cidade se chama Rio do Sul. Nós ficamos em um parque municipal, que tem toda a estrutura para receber motorhomes, e nós nos sentimos muito bem-vindos. A cidade é bem bonita, mas esse rio, quando chove muito, acaba alagando toda essa área que a gente ficou, infelizmente. Nesse mesmo parque, tem várias capivaras soltas, muito fofinhas, e além da cidade ser uma graça, nós conseguimos fazer vários ajustezinhos no carro, pois os valores são bem em conta, em comparação com os valores de São Paulo. Além de tudo, fomos privilegiados com o show da banda da cidade, que estava ensaiando perto do carro. Bom, não poderia faltar a melhor coisa da cidade, que como sempre, são as pessoas. As amizades e as conversas inspiradoras que são o nosso combustível nessa viagem. Com certeza, Rio do Sul está na lista das nossas cidades favoritas.